Olha, um acidente causou o transtorno a motoristas que passaram pela Fernão Dias. Foi hoje de madrugada, próxima à cidade de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. A pista no sentido Belo Horizonte ficou fechada por cerca de 11 horas, depois que um caminhão bateu numa carreta que havia tombado horas antes. O caminhoneiro perdeu o controle da direção, bateu na carreta, tombou e os dois veículos pegaram fogo. O trânsito foi liberado por volta do meio-dia, mas ainda há lentidão no trecho. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. O acidente foi no quilômetro 722 da Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. Segundo a concessionária que administra a rodovia, uma carreta tombou por volta de 11h30 da noite. O motorista teria perdido o controle da direção e tombou com o veículo. O local foi sinalizado, mas um caminhão que seguia no trecho acabou batendo no veículo, que ainda não tinha sido retirado do local. Com a batida, os dois pegaram fogo. Por sorte, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. O acidente deixou a pista sentido Belo Horizonte fechada. Esse caminhoneiro conta que até ficou sabendo do acidente, mas não imaginava que quase seis horas depois ainda estaria assim. Cheguei era por volta de uma e meia, mais ou menos, para saber como estava, para eu ir embora. E deve-se falar que tinha um acidente. Mas parei no posto, dormi e falei, ah, provavelmente até ele para as quatro da manhã está liberado. Acordei quatro horas, quando eu cheguei aqui, estou a dez quilômetros, mais ou menos, do acidente e ainda nada foi feito. Já essa família de Embuguaçu, no estado de São Paulo, seguia para São João Evangelista, no leste de Minas, e foi surpreendida com o acidente. A viagem estava muito boa, fluindo muito bem, sem trânsito nenhum. E de repente nos deparamos com esse trânsito, achamos que ia ser rápido, né? Aí nós acabamos deixando o carro ligado, com o som ligado, a ventilação também do carro, e de repente acabou a bateria. E aí tivemos que pedir socorro aqui, achamos que com isso ia passar alguma meia hora, já íamos ser liberados com o trânsito, mas nada, né? Duas horas aqui parados. Esse caminhoneiro com destino ao estado de Alagoas não perdeu tempo e fez um cafezinho para ele e para a esposa. Eu parei que era seis e quinze, ainda estava escuro, né? Só que o acidente foi grave, né? Porque até agora não foi liberado. A gente está aí fazendo um cafezinho, porque não tem nada aqui, né? Tem que andar com cozinha, com água, porque a gente sabe, né? Que os imprevistos existem e a gente está preparado. Nós estamos na altura do quilômetro 730 da rodovia Fernão Dias. Na pista sentido São Paulo, o trânsito flui normalmente. Já na pista sentido Belo Horizonte, tudo parado. Para se ter uma ideia do tempo de espera, os motoristas que estão nesse ponto chegaram aqui por volta de seis horas da manhã. Já passam de nove e meia e até agora ninguém conseguiu seguir viagem. A gente está na estrada, ninguém espera, né? Tudo é uma caixinha de surpresa, né? Vai fazer com acidente, é uma coisa imprevisível. É isso. Tem que ter paciência, né? Ah, sim. Isso é uma coisa que tem que ter mesmo, senão o estresse mata, mas mais rápido ainda. Alguns apressadinhos foram pelo acostamento, mesmo com o risco de serem multados. Além disso, eles atrapalharam a chegada de viaturas ao local do acidente. Este soldado percorreu alguns metros a pé para abrir caminho. Depois de quase 11 horas, a carreta e o caminhão foram retirados e a pista foi liberada. Eita, imagina você passar 11 horas ali parado na Fernandes. Por isso que eu falo, quando vai viajar, gente, você está de carro, está com a família ou está sozinho, leva dentro do seu carro ali, você tem que ter uma garrafinha de água, pelo menos, ter alguma barrinha de cereal, uma fruta, alguma coisa para comer, um sanduíchezinho. Tem que levar, mesmo que você vá parar no caminho, né? Levar um papel higiênico, porque se o trem apertar, tem como você pular a mureta aí lá para o meio do mar, né? É prevenir, tem que prevenir, porque você não sabe o que pode acontecer.